Eu queria ser tudo pra você Mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E aí, bom dia, meus amores! Bom dia! Levanta aí porque hoje o dia amanheceu lindo, gente! Então já começa agradecendo aí porque eu vou desejar pra gente muita paz, alegria, saúde Tudo que importa sempre, né, gente? Vamos que vamos! Hoje fez um solzão, então vou lavar minhas roupas Ai, gente, que tudo! E vou no mar também, gente, porque eu tô precisando de um banho Não sei vocês, mas quando eu tomo banho de mar, parece que a minha energia, ó, melhora 100%, viu, gente? É muito bom isso e eu gosto bastante! Então é isso! O dia amanheceu lindo! Eu amanheci lindo! Sai daqui! A Sandriela é o óbvio, gente, pra acabar com o meu bom dia é no instante, viu? Então, beijos! Vamos que vamos! Meu bebê estou com tanta saudade Volta pra mim E eu te amo de verdade Amanhã já é o dia de luta, né, minha filha? Opa! Eu que... Ah, minha mãe já era doosinha, gente! Chikungonha acabou com a bichinha! Se alguém saber de um remédio boa pra essas duas meninas Pra chikungonha, né? É Ai, meu Deus do céu! Olha a vó f... Aqui tá mandareta, um surto de chikungonha, babado, viu, meu amor? Olha! Mas também essas ruas, pela misericórdia, meu Deus do céu, vô! Vamos tomar providência aí, viu? Gente, se vocês soubessem o sacrifício que é pra arrumar essa menina, deixar ela arrumadinha Porque é um troca de tiara, é um troca de colar, é um troca de meia... Olha! É uma agonia, viu? É claro! Eu nasci igual a ninguém! Andrea, tu é a cara de... de British! Tu é a cara de British! Tu é a cara de... De que? De graça! De graça é tu, tua mãe! Eita, maravilha, gente! Olha onde eu vim parar! Na costa tropical! Pozada maravilhosa aqui! Isso, vim relaxar um pouquinho! Ficar um pouquinho próximo do mar e gravar umas coisinhas pra vocês, tá? Dar umas dicas aqui pra vocês! Inclusive, essa pozada maravilhosa, né, gente? Então, já sabe, né? Costa tropical! Tamandaré! Que é um lugar perfeito, maravilhoso pra ficar ela, viu? Vamos que vamos! Relaxar um pouquinho! E gravar umas coisinhas pra vocês! É uma tranquilidade tão boa aqui, gente! Espaço só natureza! Olha aí! Gatinho preto! Sabe por que o povo tem... Tem medo de gato preto? Eu não tenho medo de gato preto, não, gente! Meu Deus! Será que esse balanço cai? Jesus! Ai, que delícia! O ventinho! O gato veio bem pra perto de mim! Mas eu não acredito não nisso! Eu acho superstição! Agora, se você acorda atorar assim... Eu acreditava! Desde mim, vou até sair! E agora estou... Vivendo por viver... Como sempre, ela meio grudinho aqui, né? Eita! Ela é linda de velho, minha amiga! Amo muito, né? Tá se preparando ali! Ela vai fazer umas fotos aqui também, né? Vai ficar maravilhosa! Olha o migra isso! Isso! E... Aqui tá ele! Cadê? Mostra o olho? Mostra o olho! Tá aqui o olho lindo! Não! Amores, deixa eu falar pra vocês um pouquinho dessas sungas maravilhosas da Yuki que eu ganhei, gente! Olha aí! Que top! Menina! Eu amei cada uma, gente! Olha essa rosa! Que perfeito! A gata vai poder fechar na praia, na piscina, em qualquer lugar, viu? Olha aí, ó! Etiqueta aqui da Yuki! Isso marca, ó! Registrada pra quem sabe closear, tá certo?